Fotos são de um jovem casal feliz e cheio de planos para o futuro. Uma união de seis anos que teve como fruto a pequena Cecília. A menininha de dois anos ainda não sabe o que aconteceu com o pai, morto num trágico acidente de moto. Francial Brandão Novaes, de 23 anos, trabalhava como entregador. Na tarde de sexta-feira, ele passava pela GO 040, no setor Garavelo, quando uma escada se desprendeu de um carro de passeio e caiu no asfalto. Ao tentar desviar com a moto, ele também caiu e foi atropelado por um caminhão. Francial morreu na hora. A gente passou pelo acidente e aí eu vi o meu cunhado lá no chão, chorando, e eu também vi essa parte dele aqui com o uniforme no chão. Aí eu vi que era ele e eu nem fui na minha cunhada nem nada, já fiquei lá até tirar o corpo de lá. A viúva ainda tenta entender o que aconteceu. A jovem de 20 anos voltou a morar com a mãe e reúne forças para seguir em frente. Vou tentar agora, né? Seguir sem ele agora, porque eu não estou acreditando. Para mim a ficha não cai. Para mim ele está trabalhando e agora ele vai voltar. Porque era assim, de segunda a segunda, ele ia e voltava. Todo dia de manhã ele saía, me dava um beijo, falava que me amava, dava um beijo na Cecília. Então, eu nem sei o que eu vou fazer mais na minha vida sem ele. A família precisa de ajuda. Com a morte do marido, Beatriz teme não conseguir pagar as contas e comprar leite e fraldas da filha. Agora vai ser só eu e ela mesmo. E minha mãe me ajudando aqui, enquanto eu fico na casa dela. Mas a gente tinha uma união já há muitos anos, né? E eu não tive orientação de nada, então ainda não sei de nada, de como vai ser, de onde que vai também, de como começa isso, como é que faz, né? E se alguém puder também, me falar se eu tenho algum direito de alguma coisa. Para a minha filha, né? Porque qualquer ajuda é bem-vinda também, porque ela gasta muito leite, muita fralda.